Música Bem-vindos amigos do Floripa em Foco a este programa especial com o João Goulart. Filho, bem-vindo João. Muito obrigado Cláudio, aqui nessa ilha maravilhosa, nesse programa de volta ao Floripa em Foco. De volta ao Floripa em Foco, depois de uns 4 anos, né? 4, 5 anos, né? Por aí, né? Por aí. Eu acho que por aí. Mas é um prazer enorme estar de novo aqui contigo. Imagina. E para nós é sempre uma satisfação estar aqui nessa cidade, onde temos grandes amigos, grandes recordações. O seu filho Vicente, que está nos acompanhando aqui, junto também com o Sérgio e a Janaína Deitos. O Vicente estava dizendo que estão se mudando para São Paulo, para coordenar melhor a campanha. Pois é, com esse novo desafio que a gente tem na vida, muitas vezes a gente tem que pular de cidade, se adaptar. Mas é, momentaneamente, nós devemos, na hora que começar a campanha realmente, a gente vai mudar o eixo de permanência lá em São Paulo, até por uma questão de deslocamento, facilidades. Aí vai morar na estrada. Já estamos, em certa forma, morando na estrada. Essa campanha aí se divide entre a pré-campanha e depois virar a campanha em si, né? Então, nós estamos nesta pré-campanha aí, que o Partido Pátria Livre, com muita honra, com muita solidariedade e fé, me otorgou essa missão de ser pré-candidato à presidência da República pelo partido, o que muito me honra, o que me dá muita alegria. É a primeira vez que o PPL lança candidato à presidência? É a primeira vez que lança candidato à presidência. E você é um dos fundadores do PPL também, não? Não, na verdade, não. Eu sou fundador do PDT, do Partido Democrático Trabalhista. Mas, por uma questão política interna, eu tive que sair do PDT. Eu saí por uma questão... Nós estávamos no Distrito Federal, nós fizemos, inclusive, aqui contigo, uma entrevista anos atrás, com um grande projeto, que era a construção do Memorial da Liberdade e da Democracia, presidente João Goulart. E, para nossa surpresa, quando nós conseguimos os recursos, conseguimos aprovar a sessão de uso do terreno no Eixo Monumental, lá em Brasília, nós tivemos... Fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. E o partido, o nosso partido, o PDT, estava na coligação de apoio quando ganhou as eleições do governador Rodrigo Hollenberg pelo Partido Socialista Brasileiro. E, para nossa grande surpresa, um dos primeiros atos desse governador foi caçar a sessão de uso do terreno, quando nós já estávamos colocando os tapumes para começar a obra. Então, eu reuni o partido, eu sou fundador do PDT, sou signatário da Carta de Lisboa, e disse ao presidente Lupe, olha, no momento em que a nação brasileira, né, devolve ao meu pai, ao presidente João Goulart, o título de ex-presidente da República, caçado pelo arbítrio em 1964. No momento em que a nação brasileira lhe prestou as honras de chefe de Estado, no momento de desumação dos seus restos mortais, colocando a figura do presidente novamente como líder político desta nação. No momento em que o próprio Congresso Nacional... Toma essa atitude. ...também tomou a atitude de anular aquela sessão fatídica da madrugada do dia 2 de abril, quando o presidente Auro Moura de Andrade declara vaga a presidência da República, legitimando o golpe com o presidente dentro do país. Lá em 64. Lá em 64. Quando tudo isso... Anularam aquela sessão do dia. Anularam aquela sessão. O próprio Congresso Nacional anulou como uma página negra. E nesse momento em que a nação está resgatando a memória de Jango, vem esta covardia de parte do governador Rolenberg, o qual nós apoiamos dentro do PDT. E caça Jango pela segunda vez, não haveria mais como permanecer dentro das ossas do PDT. E encontrei no Patra Livre o programa que realmente resgata todo aquele sonho nosso brasileiro de 1964 de construir uma nação grande, uma nação livre, soberana, uma nação que tenha condições de diminuir as desigualdades sociais de nosso país e de resgatar, não é, a nossa brasilidade e resgatar a nossa soberania. E diante disto, discutindo dentro do Patra Livre, num primeiro momento existiam quatro nomes, e fui agraciado com muita honra de conduzir, não é, a primeira candidatura do Partido do Patra Livre nessa caminhada difícil que nós estamos hoje no Brasil e num momento político muito complicado. A política nunca esteve tão em xeque, né? Tão em xeque, é verdade. Tão visível também, né, o que está acontecendo, como é que o jogo efetivamente funciona. E nesse sentido, quais são as propostas, a linha do PPL nessa candidatura? Bom, nós temos, antes de nada, o resgate de um sonho, não é? Eu acho que os brasileiros têm que voltar a sonhar com retomar, não é, a sua pátria, a sua economia, a sua dignidade, a sua soberania para todos os brasileiros. E não somente para os brasileiros que tenham mais, como estamos vendo hoje, como nós estamos vendo a velocidade que esse entreguismo, né, desse presidente que não... Que está ocupando o cargo. Que está ocupando o cargo. Está fazendo. E está fazendo. E numa velocidade que nos impressiona muito, porque são resgates e construções feitas pelo trabalhismo. Nós vamos ter, nessas eleições, um discurso que é de Getúlio Vargas e é de Jango. Isso que estão fazendo com os direitos dos trabalhadores brasileiros, advindo desta reforma trabalhista, é simplesmente um escárnio contra esses direitos. E nós temos que erguer as nossas vozes, temos que remontar as nossas bandeiras e temos que dizer um basta a tudo isto. No seu governo, essa reforma trabalhista seria revista? Sem dúvida alguma. Uma das primeiras questões é revogar esta lei que está subtraindo direitos dos trabalhadores, dos seres humanos, está subtraindo direitos que são irreparáveis para a vida desses trabalhadores, que são aqueles que constroem o destino do nosso país. Veja só, o grande argumento, não é, desta economia de mercado que nós estamos vendo aí é que a CLT tem mais de 70 anos. A CLT de Getúlio Vargas, a lei de 8 horas, as férias, o 13º para todos os trabalhadores brasileiros, é do presidente João Goulart de 1962, nós temos aí um grupo de direitos que estão retrocedendo. E no nosso entendimento, no entendimento do Pátria Livre, do Partido Pátria Livre, direitos dos trabalhadores ou direitos humanos, direitos de minorias, não se podem retroceder. Podemos avançar, mas nunca retroceder. E não é em nome de que a CLT é uma legislação antiga que nós haveremos de revogá-la com esse argumento. Se esse fosse o caso, nós teríamos que revogar a lei Áurea, então estaríamos fazendo isso também. Nós não admitimos. No nosso governo, nós vamos revogar esta legislação que transformou direitos dos trabalhadores em opções de empresários. opções de empresários. Mas será que esse fenômeno não está ligado a um fenômeno maior, global, de acirramento da concentração de renda, da desvalorização dos movimentos sociais, do próprio trabalho? Não seria parte de um conjunto maior de situações? Sem dúvida, sem dúvida que pode ser. Mas esse é outro dos grandes desafios que nós temos pela frente. Você falou há pouco em entreguismo, né? Entreguismo de outros, dos grandes capitais, dos grandes monopólios. Outro grande desafio que nós vamos ter que enfrentar é a sangria dos nossos recursos e indo água abaixo diante desse rentismo que nós estamos vendo aí do capital financeiro, do mercado financeiro. Não é mais possível que hoje nós brasileiros, uma nação como o Brasil, esteja pagando 400 bilhões de reais só pelo serviço da dívida para o mercado financeiro. Metade de toda a arrecadação do país. Mais, mais. 52% do que se arrecada é pago para a drenagem do sistema financeiro, que nada produz. Ou seja, nós temos que atacar esse escoamento. E não é somente isso, fora os royalties que nós pagamos, fora as remessas de lucros que estão ficando no exterior através de muitas vezes de armadilhas econômicas e fiscais, como o dumping e como outras. Nós temos que enfrentar esse modelo ou esse modelo vai liquidar com os trabalhadores brasileiros? Muito bem. Estamos aqui no Floripa em Foco Especial conversando com o João Goulart Filho, filho de Jango, presidente deposto em 1964, naquele fatídico 1º de abril. Hoje, retornando aqui a Florianópolis para participar como palestrante de um congresso da Federação dos Municípios aqui de Santa Catarina, a FECAM, e aproveitando visitando a TV comunitária. E já lançando aqui também a sua pré-candidatura. Pré-candidatura. Pela primeira vez? Pré-candidato? Pela primeira vez. A presidência da República é uma honra que o Patra Livre está me otorgando. E já tem alguma coligação em vista? Não. Nós não temos. Na majoritária, nós iremos, nosso vice, também, o pré-candidato lançado à vice-presidência, o doutor Léo, doutor Léo de Almeida, Léo Alves, que é do PPL também, um grande jurista nosso. E nós, por enquanto, nós estamos firmes para irmos até o fim propondo aqueles valores e propondo aquele programa do PPL que nós haveremos de levar ao conhecimento público e de propor à nação brasileira. E vai ter candidatos em todos os estados? Não. Realmente, nós temos em alguns estados, nós estamos fazendo coligações. O partido é um partido novo, é um partido que ainda não tem as estruturas necessárias para um enfrentamento de tal porte, mas nós temos o... O processo de construção, né? É o processo de construção. E nós temos também, Cláudio, o seguinte, nós temos que enfrentar aí uma grande deslealdade que os grandes partidos se acometeram contra os partidos ideológicos, que é a criação desse fundo bilionário que nós estamos pagando, um bilhão e setecentos milhões, que é um fundo eleitoral, uma vez que hoje as empresas não mais podem doar para as campanhas políticas, mas o grande fundo vai realmente para os partidos que têm representação no Congresso Nacional. E quem são esses que têm essas maiores representações? São exatamente quatro ou cinco partidos, que têm o maior número de deputados, e têm o maior número de deputados processados, denunciados, e que precisam desse fundo eleitoral nosso, que nós estamos bancando, para se autoprotegerem e continuarem a manter essa justiça privilegiada que eles têm, que é o foro privilegiado. Então, nós lutamos contra isso, nós lutamos contra a falta de espaço na televisão, nós lutamos contra a falta de fundos e recursos para uma campanha, e nós lutamos porque nós não vamos poder participar dos debates e trocar as ideias com estas outras candidaturas que se apresentam ao público brasileiro. Devido também aos critérios dos meios de comunicação, né, que querem... Sem dúvida. ... pegar os que têm só representação no parlamento. É, e isto nos traz algumas dificuldades, mas eu tenho dito o seguinte, veja só, mesmo com todas essas dificuldades, e às vezes nos perguntam, como é que vocês vão enfrentar, não é? Sem dinheiro, sem tempo de televisão, nós já estamos enfrentando. E para nossa grata surpresa, agora domingo, o Datafolha nos coloca com 1%, igualados com o Meirelles, que é um grande banqueiro, com o Amoedo, Então nós temos luta, nós temos a verdade. Sabe por quê? O nosso povo brasileiro, ele sabe muito bem quem são as pessoas. E o nosso grande patrimônio, o patrimônio que nós estamos trazendo, a colocação ao público brasileiro, não são malas de dinheiro correndo pela rua. Nosso patrimônio é a história brasileira que nós temos prestado a este país, com exílio, com mortes, com sacrifícios, e haveremos de fazer valer a nossa posição diante desta esculhambação que vive o Brasil, de malas correndo de dinheiro, propinas para cá, e outras tantas mazelas que nós temos por aí. Então, nós estamos vendo aí que estamos sendo recompensados. E tomara Deus que nós continuemos com esta dignidade de levar ao público as nossas propostas, que é o sonho da construção, não de um governo, e sim de uma nação que Jango queria em 1964. Certo, e que tem a ver com cidadania, com bem-estar, com direito coletivo, honestidade, transparência, essas coisas todas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que em 1964, não é à toa que nós, 54 anos depois, continuamos a falar em Jango em 64. 64 foi um sonho de um grupo de jovens que queria uma nação nova. Em 64, aqueles que não conhecem, que não tinham nascido ainda, existia uma ebulição cultural em nosso país, se discutia política nas esquinas, nas academias, nos DCS. Em 64 surge a Bossa Nova, o Teatro de Arena, o Cinema Novo de Glauber. O país estava numa ebulição crescente, queria discutir a sua nova roupagem, queria construir o sonho de uma nação. E aqueles jovens que idealizaram essa nação, pelas reformas de base que nós haveremos de resgatá-la, eram jovens como Jango, como Darcy Ribeiro, como Celso Furtado, como Paulo Freire, como Evandro Lins e Silva, como Anísio Teixeira, como Santiago Dantas, eram brilhantes mentes que queriam um país novo, um país para os brasileiros, e não um país para aqueles que tenham mais, como nós estamos presenciando hoje. E contra que forças se opuseram essa moçada toda que acontecesse o... Bom, eu sempre digo o seguinte, os atores são mais ou menos os mesmos, não é? É a grande mídia que em 1964 criou uma campanha enorme contra o governo João Goulart, atildando o governo de comunista porque queria fazer a reforma agrária, porque queria fazer a reforma urbana, porque queria fazer a reforma tributária, porque tinha monopolizado a extração e o refino para a Petrobras, a extração e o refino do nosso petróleo, era uma nação que tinha regulamentado a remessa de lucros das empresas estrangeiras, então são forças poderosas, poderosíssimas. Capital financeiro que já devia estar rolando. Capital financeiro que já existia, as multinacionais que já queriam as nossas riquezas, e usaram aquele modelo, um modelo completamente distorcido de divulgação, e isso nós temos hoje em nossa mídia também, porque temos que rever isto. Veja só, nós somos 210 milhões de brasileiros e são sete famílias que detêm 85% dos meios de comunicação. O que você vai assistir é decidido por sete pessoas. Por sete famílias, quer dizer que o que você ouve, não é? Nos grandes meios de comunicação é o interesse que essas sete famílias têm em se perpetuar no poder, e isto nós temos que rediscutir, nós temos que rediscutir também esses grandes oligopólios, que em 64 tildaram o governo de comunista quando não existia comunismo e nada nisso. A reforma agrária de Jango era dar 10 milhões de novos títulos de propriedades, que comunismo é esse que dá título de propriedade? Mas por que que queria fazer isso? Para desenvolver o mercado interno, na hora que você gera, cria 10 milhões de novos proprietários rurais, você está autofinanciando a indústria brasileira. São 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de geladeiras, implementos agrícolas, insumos, que vai gerar um mercado interno, que vai dar ao país a capacidade de não ser dependente dos capitais voláteis, como nós estamos vendo hoje, esses fundos buitres que aí se encontram, e que está aí agora essa megalomentira que criaram no Brasil, que a economia está melhorando, a economia está melhorando. Aí você vai na televisão, agora vem o fulano de tal comentarista de economia. Você não discute economia, você está discutindo o seu mercado financeiro ali. Exatamente. E para nós, estejam bem certos, economia no nosso princípio trabalhista, economia para nós trabalhistas, para nós nacionalistas, para nós que queremos o nacional desenvolvimentismo, economia significa os dados de um povo feliz, economia para nós significa um povo com educação, quais são os dados de educação, qual é o índice de desenvolvimento humano, qual é o índice GENIN, isso porque para nós é economia. Economia não necessariamente é o que nós vemos todos os dias, vomitando aí nas grandes redes, que o dólar subiu, a bolsa caiu, então nós temos que ver, então nós temos que rediscutir a nação. E aqui em Santa Catarina, como é que está o PPL? A nossa amiga Janaína Deides é candidata, há mais algum? Nós temos vários candidatos, eu não estou com toda a lista aqui dos candidatos, mas a Janaína é uma guerreira nossa que já serviu o partido em várias oportunidades e que sem dúvida fará, fará nesta campanha, nesta confirmada como após a pré-candidatura, ela fará jus a esta briga do PPL, a esta luta do PPL, que além de ter candidatos, tem antes de nada guerreiros. Uau, guerreiros? Guerreiros. É preciso guerreiros na política de hoje? É preciso, é preciso guerreiros. Sabe por que é preciso guerreiros? Porque só se ganha a conquista de uma ideia, só se ganha a conquista de uma proposta ideológica quando se tem guerreiros. Agora, quando eu digo guerreiros, eu não quero dizer que nós preguemos um discurso de ódio, ao contrário. Beligerante. Beligerante. Guerreiro é aquele que sabe conviver com a diversidade, sabe conviver com a diversidade, mas também sabe conviver com as diferenças de opiniões. Mantendo um norte. E a democracia, a democracia pela qual nós lutamos, é sem dúvida o melhor sistema de governo. O problema da democracia é que quem se diz democrata tem que aceitar a diversidade ideológica dos outros. e com a composição de ambos, conseguir avançar. Só assim. Jango recebeu Lacerda no exílio. Então, a grandiosidade da democracia é exatamente prestar atenção nos seus adversários e não necessariamente construir inimigos. Certo. Sabes que eu tenho encontrado pessoas jovens que nem ao menos sabem que houve uma ditadura militar no país? É uma história que foi um pouco esquecida ou propositadamente apagada. Sem dúvida. Você encontra isso no Brasil afora também, João? Olha, muito tempo... Para fecharmos o seu nosso bate-papo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, João, tu que fostes vítima de 64, fostes para o exílio em 64, passastes 15 anos no exílio em 64, seu pai morreu no exílio, se tornou o único presidente constitucional de nosso país a morrer no exílio em função da luta pela liberdade, pela democracia. O que você acha quando você vê esses jovens pregando a volta da ditadura militar? Eu digo só porque eles não conhecem o que é ditadura militar. Eu acho que ninguém em sã consciência pode pregar a volta da tortura, a volta do desaparecimento físico, a volta da censura nas redações, a volta da prepotência, a volta de ser preso pelo guarda da esquina, a volta dos assassinatos seletivos, a falta de habeas corpus, a falta de liberdade. Então eu acho que, sinceramente, eu acho que vale mais um, eu admiro mais um camundongo lutando pela sua vida do que um ser humano que pregue a volta da ditadura. Uau! Os ratos no porão, então. Pois bem, João, foi um prazer ouvi-lo, né? Muito obrigado, eu quero dizer, Cláudio, que hoje me sinto aqui em Santa Catarina como em casa e deixar o meu abraço a todos aqueles que aqui na TV Floripa estão nos escutando. Vale a pena lutar. E nós do Pátria Livre haveremos de lutar com toda a nossa história, com toda a nossa dignidade e levar em frente esse projeto nacionalista de devolver o Brasil a todos os brasileiros que sonham com uma Pátria Livre. Neste sentido, pode contar com a TV comunitária aqui de Florianópolis. Obrigado e um grande abraço a todos. E obrigado a você, telespectador, pela audiência. Reveja esse bate-papo com o João Goulart Filho aqui mesmo na TV Floripa, a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho